E aí galera, belezas no mais um vídeo, eu estou vendo aqui um vídeo que eu vou fazer uma cartoon do sorteio que o 900 US pediu, beleza? Então, realmente eu estava sorteando uma cartoon, né? E esse aqui também de bônus, né? Então essa cartoon que eu fiz foi eu E realmente essa cartoon saiu simples, tá ligado? Mas realmente eu vou aprender e tentar fazer mais melhores, beleza? Então, fica com o vídeo, valeu! E foi o link do sorteio que está aí na descrição Com o nome da música também, né? Que, sabe o que é, né? Os direitos esoterais, pega você e já era Então esse foi o vídeo, se você gostou Desde lá que partilha e fui! Can't be sleeping Keep on waking Without the woman next to me Guilt is burning Inside I'm hurting This ain't a feeling I can't keep So blame it on the night Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.